Bom galera, esse aqui é um outro char que eu comprei pelo bazar do jogo do Tibia Paguei se não me engano acho que foi 101 Tibia points, ele veio level 28, skill 103 de Sword Peguei mais pra gente começar desde o início ali, pra mim ver como é que tá o jogo Reaprender a jogar, porque faz tempo que eu não jogava né Peguei alguns levels e só fui começar a gravar aí quando ele já tava no level 44 Aí a Hunt de Stunning Refinder, que o pessoal costuma ir Eu caçonei sem o Steel Ring, o Steel Ring tava um pouco caro no servidor, não queria gastar tanto E eu consigo levar ele tranquilo aí na vida, eu levo o Steel Ring pra casos de emergência Caso junte vários Stunning Refinder ali e eu não aguento e acaba morrendo ali O pessoal sabe que pra morrer no Tibia dá um prejuho violento, então a gente tem que evitar ao máximo aí Tem alguns lugares ali onde a gente consegue blocar só um Então eu normalmente nesse level eu tamo com 1, às vezes 2, quando vem mais que isso eu já coloco o canel e mato pra diminuir Já o PL level 45, dá pra ver ali mais ou menos quanta experiência a gente tá fazendo por hora ali E aí basicamente a gente mata, pega o loot, o loot ali eu acho que a única coisa que não compensa tanto pegar é o coal Porque ele não vale tanto, ele é muito pesado, eu acabo pegando, mas aí quando junto uma certa quantidade eu jogo no chão Pra depois qualquer coisa, se eu for embora sem cap eu pego alguns pra levar, pra deixar lá pra vender Então aí a gente tá vendo aí mais ou menos também quantos que a gente tá fazendo de gold por hora Ele tá dando aproximadamente 13k, eu tô gastando 7k E a experiência ele tá dando cerca de 170k, 160k por hora Então eu fiquei mais ou menos umas 2 horas e 10, 2 horas e 15 mais ou menos aí Mas dá pra você ver ali quantos que a gente tá fazendo de gold por hora A gente tá gastando em supply, tá gastando ali aproximadamente 10k e tá fazendo 30k de gold Ele não tem nem mais ou menos 1 hora, mas você vê que ele dropa bastante, pode ir num coins aí Que é interessante, porque não pesa tanto, você consegue engrupar, né, diferente do gold coins A maior parte do dano que a gente toma aí é dano físico Toma um pouco de dano de terra também Então você vê que qual é a parte pra blocar aqui, dano de físico, né Você vê que o meu set aí também ainda não tá um dos melhores, né Eu tô com Warrior Helmet, Dragon Scalmy, que é o DSM, K-Night Legs Eu uso bastante aí, o que eu vejo que faz bastante diferença é o Ring Off Realing Você vê que eu quase não uso Mana Potion com ele, porque ele consegue manter minha mana bem cheia Como eu sofri a Conte, eu não tenho mais dias de ataque com Kina, né Eu uso basicamente pra recuperar a vida Então eu deixo minha mana baixa e quando eu começo a mana ficar muito baixa eu coloco o Ring Off Realing Quando minha mana começa a ficar muito cheia eu coloco o Life Ring, que daí ele regenera um pouco menos, mas ele ainda regenera E fico tentando manter essa média pra ir regenerando a vida, né, mantendo a vida Às vezes demora pra matar, às vezes mata mais rápido Porque o dano também oscila, a mesma coisa com o monstro, né Às vezes eles dão muito hit Vem um que joga magia, dá skill, bate alto E tem outros que vem que praticamente nem te dá dano direito Então aí eu tava indo a Hunt Muitos mundos, eu não sei se como é no mundo de vocês Tem muitos mundos que essa Hunt do Stone Refiner Ela é muito disputada Mas aqui o Stone Refiner, pelo menos nos horários que eu tava, tava tranquilo Não tinha tanta gente Se bem que aí também vocês podem ver que eu joguei de noite Era 11h30 pra meia-noite, eu joguei até uma e pouco mais ou menos Aí deu o cap Aí eu fui lá pra vender os itens Ele não é tão longe assim, mas é mais ou menos próximo de menor Guardei as coisas e vi mais ou menos o preço dos itens Lembrando que a maioria dos itens compensa você comprar, vender no NPC Então esperar quando vier o Azir aí E troquei a espada Mercenário Sword, agora eu tava com a Dragon Slayer Aí a Dragon Slayer já tem um pouco mais de dano Vai aumentar um pouco meu DPS ali também Então eu já consigo ver, ó, se consegue regenerar ali a vida e a mana Mais tranquilo Um Life Ring e o Ring of the Link Que eu costumo levar bastante Você pode ver ali que eu troco 5 e 8 Mana Pot eu não gasto tanto Eu levei mais ou menos 30 Mana Pot Pra matar esses Stone Refiner Ficam mais ou menos uma hora aí Pra cada refill E aí o bom é que eles dropam comida, né É bom vocês trazerem um pouco de comida Eu trouxe ali mais ou menos uns 7, 10 Quer dizer, trazer um pouco mais de Brawl Mushroom Caso vocês não dropem tanta comida Que às vezes eles não dropam Aí você consegue comer o Mushroom Pra não ficar sem regeneração de Mana Daí, enquanto você estiver com o Food deles Eu dou preferência pra comer o Food deles Que com o Mushroom Porque a Food deles também pesa um pouco Então eu acabo pegando a Food também Vocês viram que às vezes eu jogo no chão Quando eu tô sem Cap Vou caçando, vou caçando Fiquei sem Cap Eu descarto os Qual Fiquei sem Cap de novo Eu descarto o restante do Qual e as comidas Eu deixo sempre no lugar Porque eu sempre tô fazendo a rotação Eu passo ali e só ficar sem comida Eu como ali no chão Ou pego do Brawl Mushroom mesmo Porque se eu não me engano Mais ou menos você tem que comer A cada 15 minutos, mais ou menos 20 minutos que você ficar sem comer Para de recuperar a Mana Que aparece ali também Embaixo do seu status Como tá o Battle Ele fica um garfo E uma colherzinha de refeição Que você teria que comer Então sempre ficar atento aí Para estar comendo Uma dica também Quando você Eu fico sempre na Mana Baixa aí Porque quando a gente passa de Level A gente ganha Mana e Vida Recupera a Vida e a Mana Então eu sempre fico Deixando a Mana Baixa Porque daí chega um pouquinho de Mana De Kina não dá tanta diferença Porque Kina tem pouca Mana Mais de Maze Ainda mais se for Level Alto Isso dá uma diferença Lógico que tem Hunts Que você não vai poder manter a Mana Baixa Porque senão você Corre o risco Morrer se você ficar sem Mana Mas é uma coisa interessante Para estar se analisando Então eu continuo matando Os Stone Refinder Que fiquei bastante tempo Nessa hunt aí Nesse aí no caso seria Vamos dizer Esse é o meu char principal Eu voltei a jogar Então eu coloquei Comprei um char primeiro Eu vi que agora tem no bazar Lá do Tiver Dá para você comprar char Comprei o mais baixo Para a gente ter uma noção E depois Mais para frente Eu vou colocar PA Mas por enquanto Eu queria ter uma noção De quantos de grana Que eu consigo fazer e tal Porque eu coloquei Uma grana em um mês E no outro mês Eu coloquei dinheiro para PA E não pretendo Colocar mais dinheiro no jogo Ficar fazendo dinheiro no jogo Para o jogo mesmo Então o próprio dinheiro do jogo Eu compro A prêmio Compro os equipamentos E tudo mais Então aí Falaram que era um dos melhores lugares Aí eu falei Vamos lá nos Stone Refinder Fazer grana E até que faz uma grana considerável O ruim que free account Você não tem magia Ainda mais que Knight Eu não tenho nenhuma magia Basicamente Eu vi bastante gente Caçando full Steel Ring Dependendo do mundo Que você está O Steel Ring é muito caro Eu não aconselho Você pode caçar Na vida E deixar o Steel Ring Para emergência Você leva um ou dois Para emergências Para caso aconteça Alguma coisa Vem três Porque às vezes Da respal Você vai no lugar Tem três, quatro Você começa a correr Ainda mais eu que bato perto Para não ficar muito monstro Começa a bater Daqui a pouco Você tem que usar o Steel Ring Para sair Na entrada E no caminho também Às vezes eu uso o Steel Ring Porque vem muito monstro Fica atrapalhando Aí eu voltei aí E terminei a Hunt Então galera Muito obrigado Por quem assistiu o vídeo Até aqui Lembrando de se inscrever No canal Avalie o vídeo E deixe nos comentários Até mais E注意 Deixe-me E teased asked Adores Avalie o Henrique E teased Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto